E aí, partiu pegar uma prainha? O verão chegou e muita gente está de férias nessa época do ano. O Espírito Santo é destino certo de milhares de turistas que querem curtir uma praiana e, claro, se refrescar. Afinal, o calorão chegou e nada melhor do que um banho de mar. E se tem sol, tem praia cheia, muito cheia. A criançada vira peixinho e não quer sair da água. Algumas preferem brincar nas ondinhas. Famílias inteiras, turmas de amigos. A mulherada aproveita para colocar a marquinha em dia. Mas quem quer curtir uma praia em segurança e não prejudicar a saúde, precisa ficar atento àquela placa ali. Eu já adianto que a situação não é muito diferente em outras praias daqui de Vitória. Mas, pelo visto, os turistas e visitantes não ficaram muito atentos, não. É isso mesmo. Todas as praias da capital estão impróprias para banho, sendo quatro delas totalmente interditadas. E se a placa estiver assim, vermelha, nada de entrar na água. Este banhista trouxe os filhos. Ele confessa que não tem o costume de verificar a bauneabilidade da praia que frequenta. Assim, a gente pensa mais no... A praia é mais calma, né? Mas, com toda certeza, esse negócio de imprópria, banho, eu nunca reparei. Eu sei, assim, tem algumas áreas que são marcadas. Camboria, a gente sabe que é uma área grande, imprópria. E acho que é a ilha do boi. Agora, pra cá, eu nunca olhei placa, de verdade. O turista de Recife também ficou surpreso e só reparou a placa quando mostrei pra ele. Curtindo a praia, dá um solzão. Isso, curtindo a praia, um solzão, né? Hoje o dia tá mais lindo ainda, que eu acho que é especial pra mim, que hoje é meu aniversário. Agora, vem cá, vou fazer uma perguntinha. Você observa aquela placa ali na entrada? Não. Não, é aquela placa branca lá. Qual a minha habilidade? Não, não observei. Já vim, eu acho que é o quarto dia que eu venho hoje, mas nunca observei, não. Primeira vez? Isso, a primeira vez agora. O que eu falei? O que você falou. Você viu o que tá escrito lá? Não. A praia tá imprópria pra banho. Sério? Você nunca parou pra se preocupar com isso? Nunca, nunca parei pra se preocupar com isso. Mas tem quem vem à praia e não se arrisca. Você fica preocupada com aquela plaquinha ali, ó, de... Ah, um pouco, mas eu não gosto de entrar na água, me dá coceira. Parece que eu tenho uma alergia, eu não ligo muito não, nem entro na água, é só ducha mesmo. A análise de vulnerabilidade das praias da capital capixaba é feita semanalmente. A subsecretária de meio ambiente de Vitória explica que este resultado de praias impróprias ainda é consequência das fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo nas últimas semanas. Não é só em Vitória, isso é uma identificação que acontece em todas as cidades que têm uma região costeira. Quando chove muito, vem resíduos no esgoto, vem resíduo na rede fluvial com lixo e deságua na maré. Então esse resíduo reflete na análise da água. Mas será que tem previsão para que as praias sejam liberadas? O reflexo dessa semana ainda é resultado da última semana de dezembro. É difícil a gente medir a quantidade de tempo que ela vai estar própria novamente, porque pode não estar chovendo em Vitória, mas o rio que deságua no nosso maré, ela vem de outras cidades que teve chuva na última semana. Então a gente só consegue falar esse resultado após a análise do laboratório. A água contaminada é um risco à saúde. É importante que o morador observe se está próprio ou não, porque ele reflete na saúde. Se a pessoa tiver com a imunidade baixa, ele pode ter algum problema de pele ou algum problema gastrointestinal. Cristiane ressalta que a Prefeitura faz trabalhos de conscientização constantemente e tudo é divulgado para a população. Após o resultado dessa coleta, geralmente toda quinta-feira é atualizado no site da Prefeitura, no aplicativo Vitória Online e a gente troca as placas de identificação que ficam nas praias, para a própria ou imprópria. E as pessoas que ficam na areia, será que pode? É importante a pessoa observar, se estiver impróprio para banho, ela pode frequentar a areia. Se estiver interditada, nem a areia é recomendável dela ficar. Eu acho importante se preocupar. Talvez se eu tivesse observado, não tinha entrado na praia. Começar a olhar, né? Aí agora tem que palmear, de repente a gente acha até uma praia própria para banho, mas até mais vazia. Tchau. Tchau.